Muito bem, já de volta aqui com o nosso programa Bem Assim e agora pra gente falar sobre um assunto muito importante, que é luto relacionado à perda de animais de estimação. A jornalista Fernanda Gentil, se você acompanha ela nas redes sociais, perdeu na semana passada a sua cachorrinha, a Nala, ela aí tinha 16 anos. E aí, em dezembro do ano passado, a Fernanda descobriu que a Nala tinha um tumor e que seria necessário realizar uma eutanásia ou autorizar que a pata dela fosse amputada. Na época, a jornalista optou pela segunda opção, mas infelizmente no último dia 30, a Nala faleceu. E aí, né, pra conversar um pouquinho com a gente sobre essa temática do luto, né, de como aí lidar com o luto após a morte de um animal de estimação, eu recebo agora aqui no estúdio, professor de psicologia da Uninassal, Aluísio Costa, seja muito bem-vindo, bom dia, obrigada pela sua presença. Obrigada, bom dia pra ti. Bom dia, vamos começar então falando, queria começar na verdade explicando o que é o luto. Olha, o luto é um processo que existe e é comum a nós. A morte, muitas vezes, a gente não costuma dar atenção e evita o contato com a experiência de morte e ela está presente no dia a dia da nossa vida, tanto para as pessoas como para os nossos animais de estimação. E é preciso que a gente se prepare para situações em que a gente vai ter a perda de uma pessoa querida e de um animal, que pra nós, muitas vezes, não é só se sentir um tutor, mas se sentir o pai, a mãe desse animal, com o carinho que a gente estabelece. Então, o luto é esse período, logo após a morte, que muitas vezes ocorre também antes, a gente fala depois um pouquinho, e que vai servir para que a gente elabore as nossas emoções e os sentimentos e as experiências vividas com aquele animal e que possa aí sim se preparar para seguir a vida sem a presença daquele animal que fez tanta nossa vida feliz. Certo. Aloysio, ele só acontece quando a gente perde pessoas ou não? Também o luto, ele pode ser, ele pode acontecer quando a gente, por exemplo, perde o animal de estimação. Isso é preciso que a gente pense. O luto não é só perder uma pessoa, mas o animal que a gente estabeleceu com ele, um vínculo afetivo, emocional, a gente passa a ter o sofrimento da perda daquele animal para nós e esse luto vai ocorrer, então, também com os animais, nosso, né, da casa, do nosso convívio e na intensidade que a gente tem de experiência com esse animal. E acontece sim. Então, basta apenas ter um vínculo afetivo e ali, a partir de que haja, né, essa perda, pode sim acontecer um luto, a gente pode dizer isso? Pode sim. E cada um vai viver na sua intensidade. Tá. Como lidar com ele, né? Eu acho que essa é uma pergunta que muitas pessoas se fazem. Como lidar com o luto? Existe uma fórmula aí para a gente adotar e conseguir passar por ele, por essa fase? Olha, fórmula em si não, mas a experiência que a gente tem, conceitual, é primeiro validar o luto. Primeiro viver essa experiência do luto. Muitas pessoas evitam, não querem experimentá-la e validar todos os nossos sentimentos e emoções é fundamental. E no caso da perda de um animal querido nosso, é importante que a gente aceite aquele momento, que a gente reviva as experiências e que a gente vá deixando que o tempo, e isso aí, o tempo a gente vai falar de seis meses, é um tempo de luto que a gente considera normal. Se depois de seis meses para um ano você ainda estiver muito choroso ou com outros sentimentos, raiva, que depende muito de como cada pessoa vai experimentar a sensação do luto. Aí a gente diz que está patológico e necessitaria buscar uma ajuda profissional. Mas nesse período de seis meses, minimamente, deixar que a pessoa possa externalizar as emoções dela, que a pessoa que ali perdeu o animal, que sinta falta, que chore, que em outros momentos sorria, lembrando de situações boas, e que vá, sim, muitos guardam um objeto que pertence a um animal e muita gente diz, ah, não, desfaz de tudo no mesmo dia. Primeiro não faz isso. Primeiro porque se tu tem outros animais dentro de casa, os outros animais, eles precisam também elaborar o luto desse animalzinho. Então a sugestão é, deixe os objetos do teu animal ali durante um mês ou mais, no mesmo local de sempre, para que o cheiro do animal vá se dissipando. E os outros animais, dessa forma, vão entendendo que aquele animal não está mais ali presente. Enquanto isso, é o tempo de você também elaborando, lembrando dos momentos gostosos, maravilhosos com aquele animal, nada de se desfazer de fotos, né? Evitar essas situações. E aí buscar experimentar as emoções. E aí eu sempre falo assim, validar nossas emoções é fundamental. A gente não pode guardar e deixar lá dentro de nós. A gente acaba tendo respostas aí emocionais e assertivas. Então, se eu estou com raiva, eu externalizo essa raiva. Se eu estou com tristeza, externalizo essa tristeza da perda do meu animal querido. Se eu estou com muita saudade, mas me faz sorrir muito em lembrar de um episódio, uma cena, então o que eu ria, que as pessoas olhem para mim e digam, ah, está ficando maluco, ah, está todo diferente. Não tem importância. Você está vivendo aquele momento que, para você, é fundamental que você experimente, para que você saia dele mais amadurecido, para no futuro poder até ser tutor, né? O seu papai e a mamãe de um novo animalzinho, mas preparado emocionalmente para um novo. Não fazer uma substituição da noite para o dia. Não é muita gente que faz isso, né? Isso. Que é imediatamente já ir ali, conseguir adotar ou comprar um animalzinho para substituir. Você ainda não está emocionalmente preparado, você ainda não se desfez, não vai se desfazer a vida toda, mas não se desfez daqueles sentimentos ainda do antigo, que está ali mexendo contigo, mexendo lá dentro do teu sentimento. Deixa a placar para daí buscar por um novo animalzinho, uma nova adoção e é um novo momento de experiência de vida, mas que deve ficar para depois. Não, foi ótimo que você tocou em dois pontos que eu queria muito que a gente falasse, né? O primeiro ponto, antes da gente falar um pouquinho mais sobre essa questão da substituição, era sobre essa questão de você externalizar as emoções. Tem gente que externaliza, mas a gente também, eu particularmente conheço algumas pessoas que não externalizam, que são mais fechadas, mais recusas. Significa que essa pessoa também não está sofrendo ou não necessariamente? Mara. Muitas vezes, essas pessoas que não externalizam, elas sofrem muito mais, porque elas não estão conseguindo verbalizar. Nós na psicologia dizemos que quando as emoções, elas não são verbalizadas, elas vão ser expressas da forma mais primitiva que nós, humanos, temos, que era através do corpo. Antes da gente falar, a gente se externalizava no corpo. Então, muitas vezes, vem adoecimentos, vem uma série de comportamentos mais agressivos, irritadiços, com padrão ansioso elevado, que a gente não consegue entender o que é que aquela outra pessoa estava experimentando e pode ser exatamente essas emoções contidas que ela não está externalizando, não está validando. Muitas vezes, ela não está aceitando pôr para fora essas emoções e é fundamental que ela coloque para fora. Então, os amigos e familiares de pessoas que saibam que aquela pessoa perdeu o animal, o seu animal de estimação, procura acolher mais a pessoa, mesmo ela negando o que não está sentindo, traz histórias, lembra de momentos legais do animal, faz a pessoa entrar em contato com as experiências gostosas do animal, mesmo que ela evite, como no caso da Fernanda, tem a fase do que a gente chama do luto antecipado. A partir do momento que a gente sabe que o nosso animal, ele está num momento ali de sobrevida, que ele já está prestes a falecer, que a gente muitas vezes fica na experiência de querer adiar pelo amor e pelo afeto que a gente tem pelo animal, de querê-lo do nosso lado, muitas vezes a gente vai adiar numa situação de eutanásia, a gente já começa a viver um luto antecipado. Então, muitas vezes, nesse momento, essas pessoas se fecham muito. Então, acolher essas pessoas, perder o animalzinho, a pessoa está lá fechada, trancada, acolhe essa pessoa porque ela está sentindo muito mais do que aquela que está externalizando. E a gente precisa ficar atento a essas pessoas. Pois é. Foi muito interessante você falar isso, sobre essa questão de antecipação do luto, porque foi exatamente o que ela relatou nas redes sociais dela. Ela até se sentiu um pouco culpada, porque ela disse que a escolha de deixar a Nala viva, mesmo com o tumor, mesmo sofrendo, foi dela. E ela percebeu que aquilo dali estava fazendo mais sentido para ela do que para a própria Nala, porque a cachorra dela já não estava mais conseguindo andar, já não estava mais reagindo a alguns estímulos que se faziam naturalmente, normalmente, na rotina delas. Então, ainda por cima tem isso, né? Que muitas pessoas ainda têm que lidar com essa culpa. Sim. O luto antecipado, assim como o próprio luto, muitas vezes nós temos sentimentos que estão ligados à culpa. Sim. Ah, por que não agir dessa forma? Por que não fiz assim? É preciso que a gente vá entendendo esses sentimentos como naturais, de se sentir culpado durante um tempo. A decisão que ela tomou, a gente vê pela descrição que ela dá, é muito assertiva. Ela vê que chega uma hora que não é por ela e não cabe só a ela, cabe a fazer o bem e fazer o bem para a Nala, naquele momento era encerrar a vida de Nala. E aí tem pessoas que quando se deparam com essas situações de luta antecipado, ela pode preparar toda uma relação de amor e afeto com esses momentos finais com o seu animal. Tem pessoas que preferem se ausentar e deixar que o animal faça a passagem dele sem a presença. presença de tutores, mas há tutores que gostam de participar. Um detalhe importante que eu já ouvi de amigos e já presenciei, que é o próprio animal, quando não se trata de uma situação de doença, mas do animal que envelhece, eles muitas vezes vão e se reclusam, saem do ambiente deles e se distanciam e vão lá viver naquele cantinho. O tutor chega lá, acaricia tudo, mas eles se afastam. É a forma que muitas vezes eles mesmos encontram. Então, aceitar e respeitar aquele momento e entender que aquele momento é importante, faz com que você melhor elabore o luto e lide com essas emoções de raiva, de tristeza, que são básicas, de culpa, muitas vezes, que estão presentes dentro de um processo natural de luto, mas que com os meses vão se dissipando. Tem consequências? O luto não vivido? Por que eu pergunto isso? Muita gente pensa assim, não, eu não posso sentir essa emoção aqui, então eu vou ocupar a minha mente, a minha vida, a minha rotina, de diversas atividades e se nega até a viver esse momento, a viver o luto. Então, não vivê-lo pode trazer consequências? Pode, sim, pode trazer consequências. A pessoa pode desenvolver ansiedade, não entender de onde ela originalmente veio, pode chegar a quadros depressivos. Conheço histórias de pessoas, pacientes que passaram por essa experiência. Nossa fala sempre é experimenta. E aí, para os que participam da vida da pessoa, olha, como cada um faz. Se você quer experimentar, quer participar do momento, né, do final do teu animal, participa. Se você quer fazer um velório para o teu animal, tu faz. O importante é tu validar toda a tua relação com aquele teu animal nos momentosinhos finais e até depois, então, procura encontrar o teu meio. Se o teu meio é criar um cantinho com foto do animal ali, que você coloca uma flor e mantém sempre uma flor ali durante o período, faça. O importante é que você elabore os teus afetos e entenda que aquele tempo teu com aquele animal que você tanto amava, encerrou. E que te prepara para um novo ciclo, um novo animalzinho, porque tem muito animal aí querendo tutor, querendo papais e mamães. Verdade, viu? Não mentiu em nenhum momento. Tá, e sobre o pessoal, né, você entrou aí nesse tema, se der, né, para a gente falar um pouquinho mais sobre o pessoal que já vai logo para a substituição, né? Perdeu um animal e já vem, já compra ou já adota outro e já coloca aqui no lugar, porque também não quer, né, sentir essa dor, a dor do luto. Exato, você trouxe o ponto-chave. Muitas vezes essa pessoa não está querendo entrar em contato com as próprias emoções, com o luto, com a perda daquele animal tão importante, mas é fundamental que a gente experimente isso com os nossos animais e com as pessoas queridas que se foram. A gente não pode fazer substituições de imediato, porque a gente não está emocionalmente preparado, né? Então, todo animal vai necessitar de uma série de atenções e cuidados que talvez naquele momento você não esteja com energia, com preparo emocional para lidar com aquele novo animalzinho. Então, primeiro, aplaca teu coração, entre em contato com as tuas emoções, dá um tempo, três meses, seis meses, um ano, o tempo que você considerar que eu agora estou pronto para pegar um novo animalzinho que eu vou cuidar, vou amar e sei que ele também vai buscar cuidar de mim e me amar. Então, deixa para depois, não faz antes, porque você não está emocionalmente preparado. Se necessário, busque ajuda. Mas não faz isso antes, porque o próprio animalzinho vai sentir que ele não está recebendo o carinho, o afeto, a atenção suficiente, porque você não está preparado para isso. Você precisa do seu tempo, do seu tempo para elaborar suas coisas. Eu acho que me interessa, quando você fala isso, a gente, nós, humanos, a gente costuma fugir das nossas emoções, Aluísa? O tempo todo é natural como ser humano, a gente querer evitar contato com as nossas emoções, principalmente quando elas são emoções que mexem com a gente, que são sofridas, doloridas. O próprio crescimento humano, como a gente fala na psicologia, envolve a gente entrar em contato com essas emoções e daí transformá-las em boas emoções, aquelas que são más emoções ou emoções negativas, transformá-las em boas emoções e só aí a gente consegue lidar e viver bem para a vida, estar de bem com a vida, que é o ponto crucial para a gente. E, em especial, para os nossos filhotinhos de patinhas. Com certeza, de quatro patas. Qual que é a grande mensagem que fica, então, Igor? A gente fala sobre luto, sobre a perda de animais de estimação. Primeiro de tudo, bora amar as pessoas e os nossos animaizinhos sempre, a cada instante. Muitas vezes a gente está falando de um luto que, em parte, foi elaborado, como na experiência da Gentile, a gente pode falar de um luto que pode ser inesperado e esse, em especial, se a gente não teve momentos antes de tanto contato, carinho, afeto com os nossos animais, vai doer mais. Então, bora o tempo todo passar boas emoções, amar, dar carinho para os animais e para as pessoas queridas nossas, porque no momento em que esses animais saírem de nossas vidas, vai ficar sempre a experiência positiva de que eu me doei ao máximo, fui um tutor, fui um papai e uma mamãe desse animalzinho e das pessoas também que estão do nosso lado. A gente fez a nossa parte e muito bem feita. Muito bem, quer deixar algum contato, alguma rede social? Fique à vontade. Aloísio, com o U-I-Z-I-O, ponto Costa, ponto 75, é o meu Instagram, para quem quiser me acompanhar. E bora falar sempre sobre boas emoções para a nossa vida, que isso faz bem para todo mundo. Verdade. Ai, eu adorei, adorei esse papo, viu gente? A gente começa achando que vai ser algo pesado, mas aí no final a gente sai assim, bem leve, falando sobre esse assunto. E eu acho que era isso, sabe, Aloísio, que deveria acontecer, a gente falar com mais naturalidade sobre o luto, sobre as perdas, sobre as idas, porque na verdade, como você bem trouxe logo no início da entrevista, isso também marcou muito, isso acontece rotineiramente, todos os dias alguém está perdendo, ou ser o filhote de quatro patas, ou uma pessoa muito querida, então que a gente também possa falar sobre isso, entender que isso faz parte do nosso ciclo, aceitar as nossas emoções e lidar com elas. E caso a gente não consiga, a gente busque uma ajuda profissional, mas que a gente saiba falar sobre esses assuntos e saiba trazê-los, até para ajudar também outras pessoas. Adorei. Obrigada, parabéns, viu, pelo trabalho aí, gostei muito. Bom dia. Bom dia e abraçaço. Abraça. Você que está aqui ligadinho com a gente, não vai sair daí rapidinho, daqui a pouco nós estamos de volta. Tchau. Tchau. Tchau.